Boa noite eu sou o Rabino Ventura e eu venho aqui agora para aceitar um desafio que foi feito para mim hoje para eu blasfemar não de qualquer jeito mas em rede pública não em rede nacional no YouTube em rede internacional blasfemar não o nome do Eterno não o nome de Deus pois isso eu não faria em condição alguma mas blasfemar os nomes de Jared Kushner e Emmanuel Macron e por que que me pediram para fazer isso porque alguns irmãos que acreditam na teoria de que nós judeus uma teoria que vem sendo difundida graças a falta de conhecimento de várias pessoas de acordo com a qual nós judeus estamos esperando um Messias político o Messias no perfil desses dois senhores citados e justamente de acordo com essas pessoas pelo fato de Jared Kushner o genro de Donald Trump estar fazendo acordos de paz entre Israel e outros países isso aponta ser ele aquele que será indicado pelos judeus como Messias e portanto o anticristo então me pediram para fazer uma declaração pública blasfemando como se isso pudesse ser possível o nome destes dois senhores então eu venho aqui agora para fazer uma declaração pública para acalmar os corações destas pessoas que estão amarradas nas nós do engano do medo e da manipulação senhor Jared Kushner e senhor Manuel Macron que esse vídeo chegue até vocês eu não aceitaria vocês eu não aceitarei vocês vocês são inadequados vocês são inaptos mesmo que vocês fizerem todos os pactos de paz entre Israel e o mundo inteiro e se por algum acaso vocês pudessem ser indicados como Messias eu serei opositor dos senhores porque vocês não preenchem os pré-requisitos nos quais nós judeus acreditamos para que alguém possa sequer ser apontado como Messias e quais são esses pré-requisitos tem que ser uma pessoa imersa não é um conhecedor apenas das escrituras imersa nas escrituras sagradas nas mensagens do eterno deve ser o maior erudito da história mais do que Moisés nas escrituras do eterno nenhum dos dois chegam nem perto de cumprir isso tem que ser uma pessoa devota do criador que todo tempo fale do criador fale de sua mensagem e não somente fale de sua mensagem mas traga a paz para todos os seres humanos não através da política mas através da da revelação do criador que traga amor que seja um devoto do eterno do criador e que haja pela justiça pela misericórdia pelo amor ao próximo pela revelação do eterno para o mundo essa é a grande base nenhum indivíduo que vier falar de política representando país esse ou aquele esse estado ou esse grupo tem os predicados os pré-requisitos mínimos sequer para poder ser visto como Messias por isso meus queridos irmãos que supõem que têm ouvido essas teorias todas acalmem o coração de vocês o perfil desses senhores o perfil político não tem nada a ver com o perfil das pessoas que nós esperamos que possam ser ou que possa ser na realidade o grande mensageiro do eterno no mundo porque o foco não é o Messias para nós judeus o foco é o criador é o eterno é o nosso pai aquele que nos ama como um pai ama os filhos irmãos esse é o grande foco eu digo para vocês meus irmãos e minhas irmãs de qualquer religião vamos colocar a nossa energia para aquilo que o mundo mais está precisando o mundo está precisando de amor o mundo está precisando de fraternidade não de acusações não de dedos acusadores não de medo precisamos de confiança a marca maior de quem crê de verdade no eterno é a confiança que a gente faça a nossa parte que a gente represente da melhor forma com o nosso próximo aquilo que o Messias esperaria de nós principalmente aquilo que o eterno espera de nós que não são especulações a respeito de quem quando como mas sim atos de amor de misericórdia de perdão de diálogo de contemplação de louvor para com o próximo e para com o distante também porque quando a gente se percebe filho de Deus filhas de Deus não existe distante porque aí somos todos irmãos espalha essa mensagem gente e vamos tirar o medo das pessoas e vamos trazer a confiança e vamos trazer o amor essa é a nossa parte a parte de quem como e quando cabe ao Criador e se a gente confia de verdade nele a gente não fica preocupado com isso a gente tem fé e pessoas de fé tem confiança não vivem com medo quem vive com medo é porque ainda não encontrou a fé um grande abraço que o eterno te abençoe você e a sua casa e a toda a família humana com fé com confiança com muita felicidade e que possamos juntos testemunhar e vivenciar essa era maravilhosa tão esperada por todos que quando chegar todos reconhecerão porque será irrefutável porque será a revelação do próprio Criador que ninguém força alguma tem o poder de sequer pensar e imitar porque o eterno é infinito é todo poderoso e o que ele pode só ele pode um abraço pra você xalão